Fala meus brothers, eu sou o Johnny e galera Fazendo uma manha aqui pra vocês pra falar de praça de pico, não, praça mágica Praça mágica é uma dica pra vocês que estão agarrados aí com XP É fazer o que? Câmera da experiência, tem a 1, a 2 e a 3, tá? Tem que ver de acordo com o teu nível de experiência, teu poder de ataque Vai aumentando ou dificultando, tá? Isso no mesmo pico, pode ser a 1, a 2 ou a 3 O que eu sugiro que vocês façam? Quando vocês estiverem precisando muito de XP Igual eu aqui, já tô quase chegando no level 60 Preciso de 60 pra desbloquear a torre e tal, tô travado Então pra mim, eu, na minha opinião Vale a pena eu gastar um bilhete, um ticket ou uma praça Olha o tanto de XP que tá dando por bicho, por bicho, né? Johnny, como é que você conseguiu isso? É igual eu falei no vídeo passado, né? Que dá pra fazer um Draco a cada 1 hora, 1 hora e meia, né? Eu faço isso Aí algumas pessoas me criticaram, né? Ah, não faz, não faz Galera, dá pra fazer, cara É só querer, né? É só querer E não é porque eu não consigo fazer uma coisa Que eu vou julgar que os outros também não conseguem, né? Depende muito aqui o lance do Draco Depende do servidor que você tá Depende da guilda que você tá Como você upor Porque tem formas de você upar o teu personagem Pra você conseguir ganhar mais Draco por hora Tem sim E eu vou... Isso vai ser assunto pro outro vídeo, né? Porque esse vídeo que vai ser questão do XP Johnny, onde você tá? Eu tô na Praça Mágica 2F, tá? Na Câmara de Experiência 3 Aqui os bichos batem mais Porém eles me dão mais XP, né? Eu tô aguentando aqui Tô indo no manual, aqui no rebolado aqui, cara Tá dando XP muito da hora E daqui a pouquinho a gente vai ver Quanto de XP Eu tô usando um bilhete só, tá? Tá faltando 10 minutos Eu vi que o negócio tava dando certo Olha só, 2.500 5.000 mais 3.400 de bônus O boizão ali azul Os outros me dão 2.500 Mais o bônus, cara É loucura É muito XP, cara É muito XP Isso é bom pra quê? Muita gente vai falar assim Ah não, Câmara Mágica É só pedra, é só pedra Porque a maioria dos youtubers estão falando que é só pedra Realmente a pedra, galera É muito bom É muito bom Pra Câmara Mágica Eu concordo plenamente Eu mesmo faço A maior parte da Da minhas Praças Mágicas É só pedra Só que você tem que ver O que você precisa no momento Pra mim Eu upano a torre Eu upano a torre pra 60 Level 60 ali Vai me liberar bastante coisa Então Vale a pena O baú que eu vou ganhar Você ganha uma bonificação Por ter atingido Level 60 Level 50 Level 40 Todos eles vocês ganham bonificação Só meia horinha mesmo de praça Já fiz 1.300.000 Vale a pena pra você Pra alguns pode não valer a pena Eu prefiro deixar meu char dormindo Em algum lugar Eu também gosto disso Essa é uma dica que eu vou dar em outros vídeos também Onde deixar o char ou pano Dependendo do level Eu tenho o char aqui No NA 42 E tenho o personagem também No SA 34 E Geralmente eu deixo Tem o meu esquema aqui De deixar farmando de madrugada Quando eu vou dormir Isso quando a gente não vira a noite E vai legal Muito obrigado a todos vocês Que estão entrando no canal Sejam bem vindos Sou muito grato mesmo Eu fiquei surpreso com o vídeo do guia Que eu fiz Que ajudou muita gente E me deixou animado Queria poder ajudar mais ainda Deixa no comentário pra mim O que você está com dúvida O que você está agarrado Que eu farei de tudo Pra ajudar Eu estou no level 54 64 mil de poder Tá nesse set aqui Ó Tem o set de farm Ó Set de HP Set de PVP E o set de mob Esse set de mob na verdade Eu ainda estou fazendo ele Eu vou falar esses detalhes pra vocês E uma novidade Se você joga no servidor Ou conseguir jogar no servidor NA42 Ou no SA34 Calma que a gente vai ver o XP total O que acontece Nós estamos fazendo o grupo dos 15 O que vem a ser o grupo dos 15 São 15 pessoas que estão comprometidas com elas E com o jogo É uma comprometida com a outra Pra estar fazendo Aquela evolução mais séria O que eu quero dizer com evolução séria Hoje aqui no nosso clã Nós marcamos No grupo dos 15 Nós fizemos Pico 1, pico 2 E pico 3 Perdão, perdão Pico 2 e pico 3 Só boss Aí tinha gente que precisava fazer tatu Já fez o tatu Pra liberar a agulha de miriade Liberar a conquista que é pra torre Já foi fazendo um monte de coisa Com um bilhete Nós matamos todos os boss Da praça 2 Tá? E quase todos Da praça 3 Então assim Deu uma evolução absurda Na galera que estava agarrada E a gente está fazendo isso Procurando pessoas Não, a minha câmera está desligada, né? Agora que eu vi, perdão E estamos procurando pessoas Pra fazerem isso com a gente Pra fechar o grupo dos 15, né? Dá pra fazer 3 grupos dos 15 Em uma raid Porque uma raid cabe em 5 É, em um clã Porque o clã cabe em 50 pessoas Então se você, cara Está no servidor Está procurando uma galera Uma galera mais séria pra jogar A gente tem um Discord Tem tudo bonitinho Nosso site está quase pronto Vem fazer parte, tá? Eu convido você Que queira jogar sério Fazer parte Johnny, eu não tenho poder Pra isso Mas eu tenho conta No SA-34 Ou no NA-42 Eu posso fazer parte? Desde que você esteja compromissado Pode sim, tá? Se tiver muita gente Que está precisando De nível Nós podemos montar Um grupo do 15 Dentro do próprio clã A gente faz um grupo de 15 Com aquela galera Que está precisando fazer Vamos botar Ah, eu estou precisando Fazer tatu Mas tem uma galera Que já está muito mais elevada Não tem problema Faz um outro grupo Dos 15 aqui Com uma progressão Um pouco mais atrasada Mas dá pra fazer Cara, faltam 5 minutinhos aqui Esse vídeo está ficando Um pouco mais extenso Que eu estou aproveitando Para bater papo com vocês Dá pra fazer Como é que eu faço, Johnny? Galera, eu vou deixar O link do Discord Na descrição Entra no Discord Se você quer realmente Quer realmente Fazer parte do clã O clã é muito organizado Tem que ter no mínimo 40 mil de poder Para entrar Tem uma galera muito boa Jogando aqui E a gente está Passando mecânica De raid Como é que funciona Hoje mesmo Nós fizemos Essa raid aqui Quer ver? O pessoal falou Que era difícil Para caramba Salão da ganância Fizemos hoje Próxima está aqui Caserna do pecador E a gente fez de boa Tinham 4 pessoas E foi um random Que o cara não fez nada Estava de taliza Nem curar O cara curava Mas nós conseguimos Porque Já pegamos rapidinho A mecânica da raid E fizemos de boa E são tipos de vídeos Que eu quero liberar Aqui para a galera Também Como eu faço Tattoo Tem gente que pena No tattoo Tem gente que pena Numas coisas Porque simplesmente Não sabe a mecânica Ou não encontrou Alguém com paciência Para explicar Você vai encontrar Aqui no canal Tem o guia de iniciante Sugiro que você Veja o guia de iniciante Já tem um vídeo Lá falando Se dá para ganhar dinheiro Ou não dá Dá para ganhar dinheiro Sim Tem um jeito De ganhar mais drapo Não é 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 É como você vai Evoluir teu personagem Tem que contar um pouquinho Com sorte também De vir os espíritos certos Os itens certos Para você Arrumar teu personagem Mas dá para fazer Dá para fazer tranquilo Tá Aqui a manha da praça É o seguinte Pessoal Vamos lá Falar da manha Tem umas poções Que vocês compram Que vai dar mais XP Eu estou usando uma poção aqui Que me dá 30% a mais De XP Fora isso O que que eu faço O meu códex Tá Eu vou parar aqui Já está acabando O meu códex Ele tem muita coisa Que me dá o que XP Eu foco Duas coisas no códex Primeiro Obtenção Tá Para conseguir Mais itens Em segundo lugar Eu dou Prioridade Para tudo Que me dá XP Cobre Eu nem digo Porque cobre Você deixa dormindo Em alguns lugares Você pega bastante cobre Tá Então assim Está sobrando espírito Ali Está sobrando os negócios Para colocar no códex Eu coloco Mas a primeira coisa Que eu foco é Obtenção E XP Tá Então foque isso Tem uma poção também Que você consegue Na praça mágica Ou no clã Que vai te dar 30% De XP Durante 8 horas Tá Eu estou usando aqui Quer ver Deixa eu clicar Que vocês vão ver É Cadê você Tônico do progresso Olha lá Heróico 30% De XP a mais Durante 7 horas Tá É uma poção Que vocês compram No pico Dá para comprar Se não me engano Na praça Também dá para comprar Então use esse tônico Venha para a câmera De experiência Do nível que você Aguenta Obviamente E faça isso aqui Loucamente Johnny Tem como eu comprar Mais tickets Da praça Tem por gold Por isso que a galera Do gold Upa rápido Galera Um clã Quando domina uma área Ele upa rápido Por conta do gold Que ele ganha Com o território Mas não é só isso Que dá dinheiro No jogo Dá para você ganhar dinheiro De várias formas Dá para você vender itens Dá para você vender Um monte de coisa Quando acabar meu tempo Aqui ó Aqui ainda tem mais bilhete Mas eu posso clicar no mais Se eu não tiver mais bilhete Eu coloco ali Por 150 de gold Vale a pena? Eu acho que sim Para mim vale a pena Vocês tem que ver Para vocês Com o objetivo de vocês Porque é 150 de gold Né O que é que eu recomendo Você fazer Se você quer um farm Frenético de XP Vem para a câmera 3 Já vem com um frasquinho Já de tônico De XP Preparado E manda ver Se você quer Power PP Você vai comprar Um outro tônico Que é o tônico Que vai aumentar A sua obtenção E você vai Para a câmera da pedra Vai ser muito bom Porque você vai pegar Pedra do demônio Verde Às vezes cai azul Também Dá essa sorte Igual está dando aqui E você combina Combina essas pedras Que vai te dar PP Vai te dar poder De personagem Isso é muito bom Está acabando aqui Mais um minutinho E a gente termina o vídeo Também mostrando Quanto que a gente fez De XP Quanto deu para fazer De XP Nessa praça E você vê se vale a pena Vai ser até o título Do vídeo Quanto que eu fiz De XP Praça do touro É muito raro Eu vim Tá pessoal É muito raro Eu vim aqui Porque a praça da pedra Ela já me dá 60 segundos Ela já me dá Um XP razoável E eu vou pegando As pedrinhas Para aumentar Meu poder Eu foco mais Em poder De personagem Do que level No caso aqui Eu estou Dando uma acelerada Justamente Para ganhar Algumas Alguns itens Que eu vou mostrar Para vocês Assim que acabar Daqui 40 segundos Assim que acabar Isso daqui Eu vou mostrar Para vocês Os itens Que eu vou pegar E vamos ver No final Quanto que De quanto vocês acham Que vai ter dados De XP Será que valeu a pena Bate Será que valeu a pena Vamos tentar Fazer esse boi Aqui Como o último Esse boi Dá 5 mil De XP Mais um bônus Ó Deu para fazer 5 mil Mais 3 400 de bônus Delícia Né Então vamos lá Galera Itens que eu ganhei Eu vim mais Para a câmera Da experiência Tá Caí na câmera Da experiência 3 Pode ser feito Na 1 Na 2 E tanto faz Ganhei 2 milhões XP Em meia hora Tá Fora esses itens Aqui que eu posso Trocar para o baú De aço negro Esses aqui Um aço negro Melhor Pílula E tudo mais Ó Outra coisa Tô no level 59 64 de poder Aqui os bichos Têm 5 de Diferença de nível Eu deixo Só algumas habilidades Só algumas habilidades Que eu deixo No automático Para não gastar Muito mana Tá Compro HP Mana legal E deixo aqui Por quê? Vai pegar item Olha os itens Que dropam aqui Dropam todos Esses itens Aqui Vai pegar pedra Vai pegar material Vai pegar um monte de coisa E aqui é um lugar Que eu posso deixar dormindo Tá Tá no automático Deixa um tempinho Ver se o personagem Vai aguentar E aguentando Você deixa no automático Porque você vai pegar Bastante item Bastante XP Você pode colocar Até no level 49 Também 10 níveis abaixo Que você gasta Menos pot Ainda E no outro dia Você acorda E está lá Com mais 300 mil De Cooper Sem ter que comprar Poção de HP Que é uma fortuna É bem cara A poção de HP Eu recomendo demais Outro lugar Só para finalizar o vídeo Outro lugar Que eu gosto Cadê você Mina abandonada Aqui ó Tem uns bichos legais É Tem a planície das víboras Mas agora Eu não tenho ido muito lá Ó Level 60 Vai ficar pesado Labirinto do vale O labirinto é um lugar Que muita gente para Então eu pessoalmente Não gosto De deixar no labirinto De repente Aqui no desfiladeiro É uma boa Peguei aqui ó Level 50 Tá vendo 51 ó Vou parar aqui no monstro Aqui ó Monstro de lama Monstro de lama é chata Formiga Dá muita gente Ora o predador Vamos lá Aí eu coloco aqui E deixo dormir Outra coisa que vocês Podem fazer Também Cara Ó Deixa no automático Aqui ver se vai matar Legal ó Deixa ele matar Aqui você tá vendo Aqui dá tempo De você fugir Se der alguma merda Olha Vai tomar dano Vai tomar o que for Mas se vai tá dormindo Vai ser a mesma coisa Então você deixa pra ver Fragmento de pedra lunar Tá dando um XP Tá legal Tá gastando muito HP Aqui vai gastar Porque tá no boss Deixa eu fazer esse boss Rápido Que eu quero ver Sem o boss A gente pode deixar ele Mais lá pra baixo Que o boss só vai até metade Ele só vai até metade Do mapa Depois ele reseta Tá Esse inclusive É um boss Que a gente mata Numa raid Só que na versão Miniatura dele Vamos pôr assim Tá Vocês podem deixar Ele mais pra cá Ó Vou deixar ele mais pra cá O personagem mais pra cá Aí você libera O personagem E vê se tá Gastando Pouca poção Tá gastando pouca poção Tem chance de dropar Item bom Vamos ver se dá Pra dropar item bom Ah Dá pra dropar Uns itens legais Então você deixa Mais coisa eu vou falar No outro vídeo Porque esse vídeo Já tá ficando muito longo Bom galera É isso Eu vou ficando por aqui Deixando comentário O que você precisa Se a dica valeu Valeu pra você Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou Tchau 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 Tchau